O João sabe, Maria, que você tá indo pra essa festinha? O João sabe. Mas sabe depois que ele vai ver as stories. Nossa, aí é só. Eu quero ver o carro, viu? Eu vou avisar o João, viu, Maria? É que vocês vão pra festa? Hoje vocês tem que estar aquecendo, né? É que vocês vão pra festa, vocês tem que estar aquecendo, né? Hey, bro! Eu sou a Maria. Eu sou a Zana Mourinho. A gente tá fazendo mais vídeo aqui no canal. Esse de hoje é um vídeo diferente. Basicamente, eu arrumo isso comigo, que a gente vai pra casa de uma amiga nossa, que vai ter uma festinha lá hoje. E é isso, gente. É basicamente isso. A gente vai gravar pra vocês, gente, se arrumando e tudo mais. Na real, a gente já tá bem arrumada de cara, porque a gente tava gravando, né? A Sarah vai beijar na boca hoje, esqueci o nome. Opa! Rapaz! E é isso, gente. Agora a gente vai se arrumar. E eu vou gravar com uma outra câmera, né? Por enquanto que é uma coisa mais... Bonitinho. Então, olha essa transição, ó. Opa! Voltando, meus amores. Olha como tá meu braço, gente. Tem que ficar assim, porque essa área alta. E eu tenho aqui, ó... Fica o segurinho. É melhor. Calma aí, irmão. Acho que... Ai, pelo amor de Deus. Tá focando, menina. Tá focando, menina. E aí, o que tem que colocar? Se não vai colocar a roupa, ela vai passar pra você não maquiar. É, eu vou escolher as roupas. É engraçado, gente. Fica assado. Bom, gente, agora eu e a Sara vamos escolher o vestido. Sara, abre essa terceira gaveta. Ah, peraí. Deve falar. Ela tá preparada. Abre essa terceira gaveta. Essa aqui? Não, ah, não. A de cima. A terceira, Sara. Essa, Sara? Eu, hein? E agora, ali naquela parte. Tem esse, que provavelmente esse é o meu, que é o único que cabe em mim, porque eu sou uma magra. Qual que é o outro que você falou que quer brilho? Esse. Esse aqui? Esse de brilho. Nossa, eu vou todo esbelta. Ai, mas a Sara vai ter que ir brilhosa, meus amores. Ela vai. Você vai com ele, né, Sara? Depende, né? Vou chegar lá como? Olha isso. Não, mas a festa, gente, é tipo de noite, assim, sabe? A gente tá indo pra casa da nossa amiga primeiro. É. Então, vai estar tudo bem, porque as pessoas são exageradas mesmo. Brilho, né? Brilho. Quem pode, pode. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Agora a gente vai se trocar. Não vou mostrar os vestidos primeiro, né? Mais detalhadamente, peraí. Gente, temos essas três opções de vestido. Na real, a gente tinha mais uma opção, mas é muito feio. Tem esse daqui, que ele é bonito, mas ele é, tipo assim, pra uma ocasião, sabe? Tipo assim, pra um evento. É, um evento, não pra uma festa que a gente vai. Também temos esse daqui, que é um vestido meio tubo, que, assim, ele é feio, mas no corpo também é. Brincadeira, gente, no corpo fica legal. Tem esse daqui também, que ele é de camurça. E é isso, vamos experimentar. A Sarah ainda vai decidir qual é o dela, né? É, eu vou ver qual os dois eu vou colocar, mas a Maria já é esse aqui. É, porque é o único que cabe em mim. Coma, gente, comam. Gente, eu e a Sarah experimentando várias roupas. E, tipo assim, esse aqui foi o único vestido que coube em mim. E nela, o vestido não coube. Como ia dizer que eu sou muito magrinha, ficou muito, muito solta. Nela, coloca esse conjunto aqui e mostra o meu vestido. Tô, grava aqui. Quando se impede, a gente trocou esse roupa. É, por um dia. Nossa, não é um lugar nosso, entendeu? Se nada cabe na gente. A gente é muito magrinha. Tá quieto aí. E, tipo assim, gente, a festa foi de última hora, então... Foi muito, tipo, difícil, entendeu? A gente pegou a mão pra do nada, no dia de gravação. Mas é isso. Agora a gente vai pegar uma jaqueta do João. Vamos assaltar a jaqueta dele. E é isso, vamos lá. Gente, agora a gente tá escolhendo alguma jaqueta do João. A gente vai roubar aqui, né? É, pra gente colocar por cima. E também a gente tá pensando em escolher algum tênis, porque, olha, ele tem vários tênis, sabe? Dá o fio A, vários. Então a gente vai roubar alguns. Escolhe primeiro a sua jaqueta. Brincadeira, ele nunca usou essa. Eu não vou roubar essa aqui, não. Vai, Sarah, escolhe a sua. Calma aí, gente, vou escolher. O que combina com a minha? Ah, contigo. É tudo, né? Porque é tudo preto. Ah, você também tá tudo preto. Ah, então tá suave, irmã. A gente vai escolher aqui. É, a gente já volta. Gente, a Sarah tá aqui experimentando algumas coisas do João. Ela pegou esse, como é o nome disso? Uma jaqueta, né? Uma jaqueta. Pelinho. Ó. E o que vocês acham, gente? Deixa uma nota aí nos comentários. Eu acho que tá bom. Eu também acho que tá bom. Que tá, tipo, um brilhinho aqui. Isso, tá bem básico. E olha aqui, me grava aqui. Eu acho que eu vou colocar essa daqui mesmo. Tipo, eu nem vou colocar ela, só vou levar ela assim, pra casa de frio. E eu acho que é, porque eu não gostei de nenhuma dele. É muito masculina, sabe? Eu acho que é. A gente tá toda de peregrindão, qualquer tênis vai ficar legal. Entendeu? Tô pensando, não sei. Vermelho é bonito. Vermelho, né? Eu acho que eu vou colocar aquele ali. Qual? Da... É, bonito. Isso, é mó bonitão aquele ali. É bonito mesmo. Ó. Ó, gente, então. A gente vai colocar aqui um tênis. E quando a gente tiver toda pronta, assim, de look, a gente vai fazer um estilo pra vocês. E depois disso a gente vai pra parte da maquiagem, beleza? Gente, agora eu estou aqui gravando. Já estão se maquiando, já? Já. Ah, tá certo. Vocês estão indo pra festa ou é velório? É festa de preto, Carlinhos. É festa do preto. Ah, do preto. Roupa preta. É que com a maquiagem vocês vão usar. Passar o blush. Vou passar a rímelha. Ó, quem tá aqui? Do nada vocês apareceram também. Não, senhor. Fecha o seu quarto aqui, não vai pra lá. Não, calma aí. Não, deixa a porta aberta. Eu quero ajudar vocês, gente. Eu quero ajudar vocês. Ajudar a gente. Vocês estão fazendo o quê? Vocês vão pra onde? Isso aí, uai. No mercado, não é arrumado desse jeito? É, com certeza. Deixa eu ver se eu for. O que é isso? É de comer? O que é? Passa um adesão aí no nariz. Deixa eu passar um pouquinho. �, sai daqui. Deixa eu passar um pouquinho. Ô, 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 deixa eu passar. Não, deixa eu passar aqui. A Sarah tava sendo maquiagem. Não, olha, deixa eu passar o batom em vocês. Não, Maria, deixa eles passar o batom. Vamos ensinar eles. A gente nem vai passar o batom. O que é batom? Só um batom aqui. A gente não vai passar o batom. Passa o blush nelas, Turi. O que é blush? Turi. Gente, sai daqui, por favor. A gente tá ocupado. Sai daqui, Igor. Sai daqui, Igor. Sai, Igor. Igor, por favor. Por favor, Igor. A gente tá muito desgadado. É tipo de boa. Elas vão pra balada. Elas vão pra balada. Vai, Turi. Vai, Turi. Vai, Turi. Vai, Turi. Não, para. Eu odeio, meu Deus. Quer testar? Vamos testar, então? Para, a gente não vai passar mais, não. Gente, meninas, eu bati neles, viu? Eles estão girando o saco de vocês. Não, meu Deus. Sai. Olha o seu de ódio. Olha só nesses caras, mano. Sai daqui, vai. Não, não, espera aí. Você também dá? Ele não fez nada. Sai, você também dá? Deixa o que a gente vai. Ai, gente. As princesas da balada. Vocês já estão indo, já? O João sabe, Maria, que você está indo para essa festinha? Mas saber depois dele vai ver as stories. Nossa. Aí é só. O Uber, Maria? O Uber já chegou, carinho. Ah, não. Eu quero ver o carro, viu? Eu vou avisar o João, viu, Maria? Estou gravando, tá? Não vai dar nem tchau para o vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo. O Uber já está aqui. Inscreve no canal. E eu espero que vocês tenham gostado, principalmente do meu tênis. Que a gente roubou o João. Tchau. Tchau. Cuidado, vou avisar o João. Tchau. 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 Tchau, tchau.